A verdade é que para o meu coração não existe certo e errado. É o poder. Todo pecado tem sua consequência. O nome da temporada consequência é porque nós vamos ver todas as consequências que Davi vai sofrer por causa do pecado, mas não só Davi, Israel também vai sofrer por causa disso, porque enquanto Davi está tendo todos os problemas com os filhos, Israel está sofrendo também. A consequência não é só do Davi, todo mundo que tem a ver com Davi vai sofrer as consequências. Nós vamos ver na oitava um Davi tentando fazer de tudo para minimizar as consequências que ele sabe que ele vai ter que sofrer por causa do pecado. Davi, então, vai ficar aí tentando fazer uma coisa que não tem como mais fazer, que é unir a sua família. é ser pai. Esses filhos cresceram com raiva, com ódio dele. Então, os problemas de Davi agora não estão mais nos inimigos de Israel. Por mais que ainda hajam inimigos, mas os problemas dele não estão mais aí, porque Israel consegue sempre vencer as batalhas. Deus está com Israel, Deus está com Davi. Você vai precisar ser forte. Mas Deus é contigo, Davi. A questão agora é como lidar com essas pessoas que não me perdoaram pelo que eu fiz. Então, não só os filhos, mas tem esposas também que ainda tem aquela raiva contida. Você não consegue me perdoar. Como que Davi vai lidar com isso? Como que Davi vai lidar com tudo que os seus filhos vão fazer? Eu creio que essa temporada vai ajudar muito pais e filhos. Porque muitos jovens não têm noção do quanto eles vão matando seus pais aos poucos. Com a tristeza, com a decepção. Se você ainda quer que o seu filho tenha algum futuro, não diga nada ao Davi. Confiei em você, meu filho. Sabe muito bem qual vai ser o próximo passo de Absalão. Porque Davi, ele vai realmente envelhecendo aqui muito rápido. Na oitava temporada, Davi vai ter ali uma parceira, cúmplice do que tudo que ele viveu. Porque ela também está vivendo. Então, assim como ele está arcando com as consequências com os filhos, a raiva, a revolta, os olhares, ela tem que também viver isso. Com as mulheres de Davi, que não aceitam ela. O povo em Jerusalém que também não aceita ela. Essa culpa que ela carrega. Os filhos que sofrem com tudo isso. Então, eles dois têm essa cumplicidade ali. Vamos começar do zero. Vamos começar a partir de agora. Vamos virar essa página e começar uma história nova. Elas vão sofrer muito, as esposas de Davi, porque elas são mães. Elas não sabem lidar com essa raiva dos seus filhos. Elas não souberam lidar com essa raiva. Então, elas não têm discernimento, elas não têm sabedoria. Elas vão sofrer com as consequências também, porque os filhos vão aprontar. Eu sofro muito com eles, porque é uma história real. Se fosse fictícia, eu não ia sofrer tanto. Mas sabendo, e eu acho que é isso que fez muita gente sofrer com Elias, sabendo que isso aconteceu, você sofre mais. E tudo o que acontece com Davi agora na oitava procurada, a gente sabendo que isso aconteceu. A gente tem ali o Amnon, que era o suposto sucessor, que é o primogênito. E o primeiro filho de Davi, ele tem um comportamento psicopata. Você já me conhece. O que você não sabe é o quanto o coração pode influenciar as pessoas e o que elas são capazes de fazer por vingança. Absalão é essa pessoa que quer o poder. Absalão é essa pessoa falsa. Ele é ganancioso. Ele é sedutor, porque a Bíblia fala que ele era o homem mais lindo de Israel. Ele era o Bambambam de Israel. E Adonias, Adonias está assim. Eu vou ser rei, gente. Eu vou ser rei. São os três filhos mais velhos de Davi que vão aprontar. Sem contar Tamar, que é vítima do irmão. O que acontece entre eles é horrível. É uma pessoa que cresceu com você. É o seu irmão, meu irmão. Relação dos filhos mais velhos com os filhos mais novos vai ser triste. Porque os mais novos são os filhos da Abate-seba. Eles são filhos da mulher que o meu pai se afastou por um tempo e cometeu aquela atrocidade. Então, não há nenhum relacionamento dos filhos das outras esposas de Davi com os filhos de Bate-seba. Então, isso cria também ali um, vamos dizer, uma divisão. Na oitava temporada, a gente vai conhecer o Salomão jovenzinho, de 15 anos. Então, você não vai conhecer ainda o rei. Mas aí você vai entender melhor Salomão. A gente começa a história já mostrando o Salomão inseguro. Muito, assim, sofre muito preconceito com os outros irmãos. E Israel, porque ele é filho dela, da Abate-seba. E a gente já começa a entender de onde veio tanto a insegurança de Salomão. Davi, ele não pôde construir porque ele era um homem violento, né? Ele tinha matado muitas pessoas em guerras. E o templo é um lugar santo e Deus queria que fosse construído por uma pessoa que não tivesse sangue nas mãos. Falando de Davi na época dele, seria o maior rei que Israel teve, né? E Davi é usado como referência para todos os outros reis. Quando você começa a ler sobre os reis de Israel, então tem lá. Ele não andou segundo o rei Davi, meu servo Davi. Ele andou segundo o meu servo Davi. Então, tipo, Davi virou referência de como o rei deve ser. Eu já assisti o primeiro capítulo e eu gostei muito mesmo. Está bem a narrativa da oitava temporada. Ela está tensa e a gente sente o clima do palácio o tempo todo. A oitava temporada vai começar com uma festa. Mas é uma festa mais interna, que Davi faz para os filhos. Ele faz tudo para agradar os filhos. Então ele faz uma festa. A gente já começa com uma festa ali que ele faz para os filhos. A gente lê livros, normalmente, quando a gente vai assistir um filme daquele livro, não é igual. Na escrita, no roteiro, estava muito bom a oitava temporada. Muito bom. A nossa expectativa é que na televisão esteja melhor. E já o primeiro capítulo já possa dizer que está melhor. A minha é o nosso combustível. Quando eu não escrevo, eu sinto falta. Eu sinto saudade. Então, estou muito feliz. Impedível. Um brinde ao que está por aqui.